que virou tradição então mesmo com dificuldade nós conseguimos fazer hoje uma grande festa pra vocês que gostam de se divertir pra vocês grossos fiz o sacrifício de trazer o trio, bandas pra vocês e pras pessoas dos municípios que vêm visitar que vêm deixar seu dinheiro no município na pousada nos bares dos bares das mercearias e das lanchonetes do nosso município então nosso município ele enriquece com essa festa porque tem as pessoas de fora que consomem e vocês que gostam de festa estão de parabéns hoje mesmo com contratempo familiares que minha mãe sofreu uma fratura com fêmur mas estou aqui e mantive a festa pra vocês daqui por ir na nossa hora onde ela está visitá-la mas vocês que gostam da festa vão se divertir e ficar aqui então peço a vocês que gostam do divertimento que se divirtam e que Deus abençoe que seja uma festa calma uma festa especial e um feliz ano novo e um feliz ano novo que Deus abençoe todos vocês muito obrigado pela presença de vocês pessoal vamos aplaudir o nosso prefeito José Maurício filho Boa noite irmão irmão de Gros as minhas palavras é para nesse momento primeiramente agradecer a Deus pelo momento e pedir que o ano de 2016 seja abençoado para todos vocês que estão aqui presentes para todos que estão em casa para o pessoal da comunidade rural as comunidades de Barra de Pernambuquim de Alaramar areia alta Valença Corre Alto da Balança assentamento Alto da Serra todas as comunidades rural que Deus abençoe todas elas e a todos que estão aqui presentes um ano cheio de felicidade muita paz para todos vocês que Deus abençoe a todos muito obrigado finaliza o ano finaliza o terceiro ano da nossa gestão nós queremos agradecer a Deus e a população de Grossos em especial aos nossos colaboradores ao servidor público aos nossos fornecedores a todos os empresários do nosso município a todos que de fora vieram aqui contribuir queremos agradecer a todos a contribuição na construção desse município e o ano novo é um ano para que a gente regenere a nossa vida é uma nova forma da oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos pensar em criar um laço novo colocando em prática aquilo que nós queremos de bem para o nosso irmão Grossos será melhor quando cada um de nós formos melhor irmãos e irmãs de Grossos que Deus abençoe cada um dos lares de Grossos cada um de vocês dando prosperidade saúde muita paz e que 2016 seja um ano muito bom para todos nós parabéns a todos os municípios de Grossos parabéns aos que nos visitam parabéns à segurança parabéns à equipe de organização e um feliz 2016 a todos valeu João olha doutor Teodoro não doutor Teodoro grande médico é parabéns